Estamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo o bicho. Ai amor, pode dar um oi para as migas. Oi pessoas lindas, maravilhosas. Não tem ninguém. Tem? Tem gente? Agora tem! Oi migas, tudo bem? Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, a pessoa que fala mais que a boca, não dá só de falar. Daqui a pouco o povo começa a me xingar aqui, vem pra cá. Acho que é melhor não trocar de lugar, você fica aqui. Não, eu tô na minha cadeira. Sua nada querida, é minha. É nossa. Olha o bagunça ali atrás, misericórdia, melhor não ficar aqui. Então esconde, então esconde. Ah, será que é no Brasil todo que tá frio? Fiquei sabendo que em Curitiba tá 4 graus gente. Ah, mas lá é frio mesmo né? Eu tenho, aqui tá 14 graus. Tá cinza né? E eu tô congelando. Eu acabei de avisar lá no Insta e no Snap que eu ia fazer um ao vivo aqui. Porque o senhor Vinicius resolveu. E quando ele resolve gravar, gente, é uma oportunidade assim ó. Por mais que a gente não esteja afim, a gente tem que fazer. Que é uma oportunidade única. É que hoje eu estraguei um vídeo da Bruna. Ela ia mostrar. Eu tô tentando fazer um hambúrguer perfeito. Mas que tem algumas coisas diferentes. Que que é isso? Não deu certo. Mas não desisti não. Nem se for pra fazer todo dia, até ficar bom. Vamos ver quando vai sair seu hambúrguer. Ó, é uma coisa legal. Do petit gâteau lá, um monte de miga mandou os maridos aí cozinhando. É, maridão, levantaram do sofá. Agora eu gostei. Eu recebi um monte e-mail de migas falando, Bruna, pede pro Vinicius limpar a casa também. Continuar cozinhando, que meu marido tá se animando. Tá até assistindo o Vinicius. Então, gente, vamos ó. Mostra todos os vídeos pros seus maridos. Do Vinicius. A amiga falou que em Salvador, Manaus, tá calor. Ah, lá pra cima não faz frio, né? Não, é impossível. Nossa, que inveja que eu tô do 6. Ah, não. Eu prefiro mil vezes. O pé da Bruna? Eu prefiro mil vezes o frio que o calor. Só que, assim, eu gosto do meio termo. Eu não gosto nem exageradamente, só quando estiver com praia, né? E também não tão frio. Eu não tô preparada psicologicamente. O duro é que aí eu tô deitada na cama quentinha, a Bruna levanta pra fazer qualquer coisa e vem e coloca esse pezão na minha barriga pra esquentar, bicho. Gente, são três coisas que é meio que impossível esquentar em mim. Ó, tô de meia, mas não esquenta. Meia, meu pé, mão e bunda. São as três coisas que não esquenta, assim, de forma alguma. Minha bunda aqui, ó, parece que eu coloquei na zeladeira. Só estamos zolando o que tá. Olha lá. Faz... Ai, tô passando muito rápido, Brasil. Pera aí. Aqui de Minas... Aqui em Minas tá super frio. É, mas agora podemos começar. Esse vídeo aqui, ó... É, agora tem bastante. É pra todo mundo aqui no Sabadão... Ai, gente, tô passando bem na cara do seu. Foi mal. Todo mundo que tá no Sabadão aí em casa, ó... Ó, hoje quebrou a moto, quebrou o carro, tamo aqui no frio da bexiga. Vocês têm ideia, o Vinícius, fala ali. Deu errado a comida, deu errado a comida. Mas ficou gostosa no final. É, a Bruna, nós queria companhia. Não sei se fazendo companhia, passar o Sabadão. Porque tá triste, hein. O Vinícius tem ideia, ele teve que roubar a própria moto. Eu tive que aprender a fazer uma ligação direta na minha moto. Você não acredita? Ele perdeu a chave? Mas não é imagem, não é imagem, hein. Ele disse que não conseguiu. Bom, gente, eu selecionei alguns assuntos pra não ficar só olhando pra nossa cara, né? Que ninguém merece. Vamos contar primeiro. A gente ia fazer um vídeo separado, né? Porém, esse ser humano aqui é meio impossível. Ele não quer gravar esse vídeo. Por que você não quer gravar esse vídeo? Porque ele falou que não lembra. Do que é? De como a gente se conheceu. Lógico que eu lembro, logo que eu não lembro. Então conta aí como a gente se conheceu. Foi o dia mais especial da minha vida. Vai, é. Conta. Como a gente se conheceu? Uma excursão da igreja, né? A gente foi pra uma cidadezinha perto de Sorocaba. Chama, chamava? Chama? Chama, não. Chama, não. É que é tão pequenininha que às vezes deixa eu desistir. Vai, tem várias migas de lá, vai. Não, mas é pro Araçoiaba da Serra. Nossa, amo de lá. Amo de demais. Mas eu queria que vocês desse a Bruna. Uma coisinha mais linda do mundo. Não, tem um vídeo aqui no canal de foto. Quando a gente se conheceu. Só vocês procuraram. Tinha um cabelão. E aí eu vi ela, me deu um negócio, velho. Me deu um negócio. Não, me deu um trem. Sabe quando você passa numa lombada muito rápido, assim? Ou num brinquedo do parque de diversão. Que você... É um negócio ruim. E aí eu já cheguei falando pra ela que eu ia casar com ela. Calma, deixa eu te contar a história. Eu conheci os amigos do Vinicius, mas eu nunca tinha visto ele. Ele ficava em grupinho e eu com as minhas amigas. E eu conheci as amigas dele, que eram da mesma comum que eu. Aí eu até falei pra Michele. Ô, Michele, esses dois ficam tão lindos juntos. A Michele é uma amiga nossa, também da igreja. E a Michele fazia faculdade junto com o Vinicius. Não da mesma área, mas da mesma escola. E os dois são amigos e tudo mais. E eu falei, ah, vocês estão tão lindos juntos. Né? Poderia casar. Aquele meu jeito irritante. Não que agora eu mudei, né? Aí ele olhou pra minha cara, ah, eu e o Vinicius tá doido ou não? Que é meu irmão? Aí ele olhou pra minha cara, você vai ver, eu vou casar com você. Eu falei, que casar comigo, moleque? Você tá louco? Nem te conheço. E aí, ó, onde estamos? Aí depois ele pegou meu número com o amigo dele, que eu conheci o amigo dele. Começando a falar por MSN. Antes, eu não dormia com a minha irmã. Eu comecei a dormir no meu quarto, gente, com 13 anos. Foi quando eu conheci o Vinicius. Eu dormia junto com a minha irmã, que eu morria de medo de dormir sozinha. Eu tinha meu quarto, mas não dormia no meu quarto. Aí quando ele acabava de sair da faculdade, me ligava às 10h30, 11h. Aí minha irmã ficava estressada. Porque ela acordava cedo no outro dia. Aí eu ia lá pro meu quarto, pegava no sono e dormia. E aí foi a nossa história. Estamos aqui até hoje. Não, mas eu falei, mas Araçoiaba da Serra, eu falo da cidade, mas marcou na sua vida. Então, ora, Araçoiaba, se tiver alguém assistindo aí, ó. Um beijo pra vocês aí, porque foi por causa da cidade dos seis aí, que nós estamos juntos. Que vocês estão assistindo agora. Como o Vinicius emagreceu agora, ele engordou, amiga. Eu engordei um pouco ainda, porque eu perdi peso demais. Ele emagreceu demais. Cheguei a perder. Ficou feio. O máximo que eu perdi foi 19. Aí ficou muito peso. Aí eu tô tentando dar uma engordadinha agora. Só que queria engordar sem ganhar barriga, mas o que é impossível, né? Mas ele tá... Ele deu uma engordada do que ele tava antes. Tava até feio. Vou botar a pergunta se tava com rides já. Aqui, ó. Não, é que por vício, não precisa ter muita noção, mas pessoalmente tava. Eu tô fazendo vídeo e tô olhando a dona risada, porque a amiga foi comentar aí que eu dou risada com dois dentes pra fora, né? Como é que é? É aquele risacínio. É aquele que tem os dentão. Tem os dentão? Então agora eu vou abrir uma boca. Palhaço. Bom, vamos lá para o próximo. É só perguntar o que me perguntaram. Só responder o que perguntaram aí. Aí depois eu deixo a Bruna. O pessoal falou de dívida, como é que a gente era. Tem muita dívida. Só vou resumir de uma coisa, ó. O Ike Batista, mano, que é o cara bilionário aí, ou agora é milionário, perdeu um pouco de dinheiro, tem dívida. O Neymar tem dívida lá com a justiça, que eu não sei o que lá. Os caras da Globo, tem cara que tá perdendo a casa, tem dívida. Imagina o Vinícius, que não tem um carro que funciona. Tem um carro e uma moto que não vale por um. Agora pensa se eu tenho dívida. Então, ó, se for pensar em dívida, você não vive. Verdade. Apesar que tem época que eu tô bem preocupado, né? É bem raro. Eu sei que a gente tá devendo. A gente tá... É que o Vinícius, gente, ele é muito, muito preocupado. Se um dia você, sei lá, se um dia o Vinícius pedir dinheiro pra vocês, pode ficar preocupado que ele vai pagar. O mais rápido possível. Aí ele perde sono, não consegue dormir, aí ele fica se batendo a noite toda, né? É, eu já cheguei a dormir muito mal, né? Agora que ele começou a se preocupar um pouco menos com o apartamento, que a gente... Falta quantas parcelas pra gente pagar? Quantos mil? 23 anos. Só 23 anos, né? Eu acho que eu tenho dívida. Então, tem que ser 23 anos. Vê se a pessoa se despreocupar, ele quer pagar isso em dois anos, aí a pessoa fica louca. Ó, e todo mundo fala aí, ó, não é porque eu sou barbudo, o cabelinho tá ficando ralo, mas 26 aninhos, viu? Antes que a negada começar a falar aí que eu sou velha. A amiga perguntou se a gente já se separou enquanto a gente tá junto. Não. Eu sempre fui da questão... Isso eu, Bruna, tá? 99% das pessoas que eu conheço não tem essa opinião. Eu falava que se a gente fosse pra dar um tempo, a gente ia terminar de vez, por mais que eu amasse ele. Então... Nunca teve uns arrancar rabo. Não, no começo a gente tinha... Você tinha muitos ciúmes. Não, mas era um anezão. Era molecão, gente. Homem é difícil amadurecer. Entendeu? Mas a gente nunca separou, não. A gente brigava... Eu tô lembrando uma vez que a gente teve uma briga tão... A gente não separava. Uma vez eu mostrei a conta do telefone, a gente fez um plano que pra um número podia ligar à vontade. Era o da Bruna. E uma vez eu mostrei pros caras do serviço você não acreditou, né? Um mês tinha 1.232... 1.232 ligação. Mas era tudo de 10, 15 segundinhos. Você acredita que chegou uma época que ficou tão meloso? Nossa, eu não lembro disso não. Nossa, era cruel, né? Nossa, eu não sou melosa, gente. Eu falei que eu nasci no corpo errado. Eu era pra ter sido homem e o Vinícius mulher. O Vinícius, ele chora mais fácil. Ele é todo mais delicado. Eu não. Eu sou mais... Né? Mais baladrona. Pra qualquer filminho eu já tô chorando, qualquer coisa. Eu sou meio chorando. Titanic. Ai, gente, desculpa. Quem gosta de Titanic vai é um filme chato. O Vinícius já ama. Nossa. Doida. E falta sair no top pra brigar comigo porque eu não gosto de Titanic. Não, não é tão bom assim. Ah, não. É um baita filme. Eu não gosto. Pra falar que Titanic é ruim. Você é doida? Então, voltando aos ciúmes. Uma vez que teve uma briga tão feia... Eu já contei isso num vídeo aqui no canal sobre ciúmes que ele criou uma conta fake pra dar de cima de mim. Só que eu não sou besta, né, gente? Mesmo se fosse outra pessoa eu nunca fui... Assim, tipo, caguei pra todos os homens. Ó, mas foi bem no comecinho. Eu era mané. Eu tô falando aí, ó. Pro Brasil todo. Mané. Ô, 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 marada. Você é mané, velho. Confia no seu taco aí. Hoje, olha como é que nós tá bem depois que eu parei com essas pilandazes aí. Gente, ciúmes não leva a nada. Colocam isso na cabeça de vocês. Homens e mulheres, Tatiana, gente. Ciúmes não leva a nada. Só briga e separação. Eu não vejo vontade em ciúmes. Ciúmes é coisa do capiroto. Não tem nada de Deus ali. Não, não. Vou dar uma dica pro almarada aí. Ô, almarada. Depois que eu casei eu percebi que a moerada domina o mundo. A moerada sabe mais que nós, cara. Tem hora que elas dão mancada. Mané também é o tempo todo. Então, assim, ó. Confia mais na sua mulher, cara. Deixa de ser manézão. Porque se ela quiser dar o gato no cê, bicho, você não é esperto pra pegar. Porque mulher, mulherzinha. Eu recebo direto. Bruda, como que você consegue ficar tranquila assim de deixar o Vinícius aí? Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Se o homem for sem vergonha ele vai te trair, você deixando ou não ele sair. Entendeu? Você tá com ele 24 horas no serviço? Então. Então, minha filha, você tem que confiar. Obviamente, uma coisa que vocês sempre perguntam... Uma coisa que vocês sempre me perguntam é Bruna, você perdoaria uma traição? Jamais. Não perdoaria. Aí o povo fala assim Ah, mas é que nunca aconteceu com você. Gente, isso eu já falei. Isso já nasceu comigo. Com a minha família. Por mais que eu amo ele e a gente viveu momentos maravilhosos juntos, cara, ele me deu mancada. Isso é uma... Ele prova que ele não me ama, entendeu? Então, obviamente, por mais que a gente tava super bem e eu descobri que ele me traiu, com certeza a gente ia separar sem pensar duas vezes. Ah, sim. Ah, confiança é tudo. Agora vamos para... Eu nem tô lendo aqui, tá? Então, não brinquem comigo. Bruna, manda beijo. É que eu tô sem, ó. Ó, beijo de Portugal. Tem várias migas de Portugal. Um beijo pra Liana Silva. O Amiga Fouca é de Curitiba. No Dia dos Namorados do ano passado eu tava em Curitiba. Verdade. O tanto que eu fiquei procurando presente pra Bruna do Dia dos Namorados era num shopping center que parecia uma catedral. Eu não lembro o nome. Ele trouxe de avião o meu presente. Nossa. Grande coisa. Foi um kit da Ezeu. Que agora briga comigo porque eu uso esse perfume, né? Ah, você já comprou um presente falando nisso? Não, não. Vamos entrar em discussão. Vamos falar de boi. Olha só, cara. Aqui comigo funciona assim. Ou você dá ou você dá. Não tem opção de não dar. E mês que vem já é o aniversário. Ó, daqui 35 dias é meu aniversário. Eu quero presente também. O Dia dos Namorados é segunda-feira. A Bruna, eu gosto de dar presente na data. Esse que é o legal. A Bruna gosta de antecipar as coisas. É, meu, deixa no dia aí. Eu dei na quinta. Dei na sexta. Entendeu? Presente. Deu presente. Palhaça. Agora que eu vim entender. Vamos ver. Já comprou um presente do Dia dos Namorados? Já? Já. Só esqueceu de buscar. Não, só não recebi ainda. Palhaça. Ai, gente. Foi boa ideia. Olha. Tá segregado lá na firma porque é o único lugar que a Bruna não tem acesso. Cara, sério. Ó, tenta esconder um negócio aqui em casa. Ó, a Bruna faz uma bagunça que tá há um mês lá. Você pode colocar lá de baixo. É impressionante. Você escondeu lá, você vai trabalhar. Nesse dia ela arruma a casa pra... Nesse dia parece que eu nunca arrumo a casa. Mano, eu tô falando assim, ó. Pensa uma caixa que tá lá, ninguém mexe. Criou o corpo. Caixa de remédio. Mano, você esconde um negócio lá pra dar de presente alguma coisa. Você tá no serviço, a Bruna manda uma mensagem falando, cachorro. Eu não sei o que que tem. Certo. Mulher tem um radar, tem um olho, velho. Primeiro que eu não consigo achar nem a maionese na geladeira, né? Eu tenho que chamar a Bruna, porque o homem é terrível. É assim mesmo. Você já comprou o dele, Bruxa, já deixa aquela caixa. Tá no canal, né? Tá? Dá uma olhada aí no vídeo. E duas camisas sociais, que na verdade foi a loja que te deu, né? Mas eu dei, não importa. Só não paguei. Pô, fiquei tão feliz que a loja lá me deu duas camisetas, velho. É que difícil a loja da China ter roupa social, não. De masculina. Então quando o Chile eu peguei duas pra ele. Agora eu fiquei chique. Ai, bobo. Vai, próxima é sobre como você comprou apartamento. Isso aí, gente, é uma pergunta que... Vai, comprou apartamento. Foi lá na... Qual que é o nome? Tá dando pergunta? Não, é que a amiga perguntou aí. Ah, quem toma conta da finança? O Vinicius. Ah, sou eu, mas a Bruna tem livre acesso, né? Ah, a Bruna vai ficar com o cartão. Não, todo mundo pergunta. A Bruna, o Vinicius dá dinheiro. Gente, aqui em casa eu já falei 899 vezes. Não existe dinheiro seu, dinheiro o meu. Também ele não fica perguntando. Ai, onde você gastou 5 reais? Onde você gastou 20 reais? Eu dou um susto comendo a cara que isso me irrita. Então, o dinheiro é nosso. Quando eu tenho que sair eu pego o cartão. Quer dizer, a verdade o cartão já fica comigo, né? E eu preciso ficar dando satisfação onde eu vou gastar. Obviamente que eu não sou uma pessoa descontrolada. Vocês viram que eu sou muquirana. A única coisa que eu não sou muquirana é com comida. Ultimamente até comida eu tô fazendo muquirana. Muquirana é mão de vaca, é sovina. Não sei como é que fala nos outros lugares aí. Mão de vaca. Depois comenta aí pra eu fico curioso. O Vinicius toca? Toco... Violino. Toco, toco, toco. Violino e violão. Violino e violão. E guitarra é a mesma coisa. Eu toco? Toco o que? Tocando, não sei. Toco nada. Bruna toca fogo na cozinha. Vê o vídeo aí no canal. Isso sem fazer ótimo. E pra quem chegou no canal faz pouco tempo, é verdade que ela tacou fogo na cozinha. Uma amiga falou hoje, a Gabriela. Não, esqueci sua amiga. Pra gente gravar um vídeo na versão do Vinicius. Qual foi a sensação dele? Ah, vamos contar aqui. Hora que você chegou. Então, depois vocês dão uma olhada aí no canal. Tem um vídeo da Bruna pôndo fogo na cozinha. Não, eu tô botando fogo. Contei como que eu coloquei fogo. Rapaz, pão duro, verdade. É, pão duro. Aqui também a gente fala pão duro. Quando eu cheguei em casa, vizinho. Não, peraí, deixa eu te contar. O Vinicius, ele tinha mania que ele fazia academia. Ele fez um mês só. Foi dois dias, né? Ah, foi o meu recordinho, ó. Foi o recordinho. Ele estuda com a amiga dele. Um mês é pra... Aí eu conheço o barulho da moto dele. Isso desde sempre. Nossa, gente, desculpa. Eu tô olhando pra tela o tempo todo. Agora que eu fui ver que eu tenho que olhar aqui, ó, na bolinha. Ah, eu também tô olhando aqui, ó. Foi na hora que a gente for assistir o vídeo. Nossa, eu vou me odiar. Aí ele sempre passava aqui e eu acho que eu ficava atrás da porta pra te assustar alguma coisa assim, né? Eu não lembro. Eu sei que você decidia você passar com a moto bem devagarzinho, assim, pra não poder ouvir o barulho da sua moto. Você lembra? Uhum. Aí eu já tinha botado fogo na casa. Pra vocês verem, se não vai ficar repetitivo. O vídeo eu contando. Obviamente foi uma pessoa totalmente diferente. Eu assisto meus vídeos antigos, gente, não dá uma vergonha alheia. Vai ter me de falar. Aí a hora que ele abriu a porta, eu não lembro. Não, eu que abri a porta. Quando você entra no apartamento. Não, já tava aberta já a porta. Quando você entra no apartamento, tem a porta do condomínio mesmo. Puxa, eu abri lá, velho, vizinho, porta da minha casa aperta, velho. Nossa, me deu um negócio ruim na hora que eu entrei a Bruna chorando. A Bruna não é chorona. A Bruna é ruim, rapaz, pra chorar isso aí. Olha, eu vou falar pra você. Terrível mesmo. Eu falo que mulher é um negócio forte porque a Bruna é assim, velho. Não chora, chorando. A hora que eu vi a Bruna chorando, me deu um negócio ruim. Ele é muito preocupado. E os cabelinhos dela, sabe quando você passa pelo no fogo, dá uma enroladinha assim? Eu tava de coque, o jeito que eu fico sempre. Não pensa um fedor de galinha que tava a casa dos cabelos dela que queimou. Até hoje ela tem os cílios aqui, Cílio, queimou meus cílios. O meu cílio já nunca, o meu cílio já não era grande, né? Mas depois, ó, eu tô com rímel, ele é muito pequeno. Eu tava de coque, queimou uma mecha aqui atrás, agora ela já cresceu já. Mas foi uma mechinha assim. Rapaz, eu sou desesperado. E a gente não tinha carro na época, né? Não tinha carro. A gente foi pro hospital de moto. A gente falou assim, uma casapa, que a Bruna tem uma vida. Ih, velho, casamos sem carro, sem nada. E eu desespero pra levar essa menina no hospital, não tinha como, já saí ligando pra parente, que pra mim ela tinha se queimado inteira, eu não queria olhar direito, eu não queria olhar no couro cabeludo dela, que tava um cheiro de galinha. Eu vi isso, né? A pessoa mais esperada do mundo. Nossa, essa mulher que queimou couro cabeludo, coitosa. Olha, me dá um negócio, eu não gosto de falar, não. Ele já começou a chorar, já. Não, não, chorar não, mas, nossa, é ruim demais, hein? Não, aquele dia eu choro, me faltava voar, né, amor? Chorando. Eu vi a Bruna chorar, eu vi a Bruna chorar, acho que três vezes. Quando ela quebrou o dente. Nossa, de dor mesmo. Quando ela quebrou o dente, aqui chorou. De dor mesmo. Quando ela tacou fogo na casa. Quando minha avó morreu. Quando a avó dela morreu. Eu vi a Bruna chorar três vezes. Mas chorar é de verdade, não só sair lágrima quieta. Eu falei cheiro de galinha. O que foi? É que a Bruna, cheira igual galinha. É quando queima, gente. É que quando você queima o pelo, eu não sei, minha mãe, ela fazia galinha. Não, é cheiro de porco, eu falo. É cheiro de... Ah, é um cheiro de galinha molhada. É esse cheiro. É que minha mãe, quando fazia galinha, ela mesmo depenava a galinha. Ai, que dó. Aí pegava a galinha no fogo, assim, pras penas saírem fáceis, sabe? E é o mesmo cheiro de pena queimar. Aí, você vai dar crise aqui. Não é que a Bruna cheirava galinha, não. Eu vou achar que eu já ganhei galinha. Mas esse dia foi tenso. O povo já perdeu o seu... Agora esquece, gente. Quando ele dá crise de riso nele, vai ficar aqui até terminar a live. Tudo bom. O que vocês acham de quem mora junto sem casar? Normal. Normal. É casado. Ó, tem uma regra do Vinícius, ó. Eu não julgo ninguém de nada. Eu acho que o povo cuida muito da vida dos outros. Também acho. Nossa, chega a irritar. Nossa, a galera cobra demais. Meu, cada um fala o que quiser da vida. Pois é. Você tá feliz, você tá vivendo, tá pagando suas contas, não tá devendo, não tá matando, não tá roubando. Com certeza. Tô preocupada com o quê? Verdade. Agora, assim, a gente vai na igreja. A igreja que a gente vai, fala que tem que casar, tal. Mas eu não vou discutir religião. Tá bem. Você tem pergunta, gente. Isso é uma coisa que eu não vou discutir no canal. Que segue o individual da pessoa. Se você tá bem, sua vida bem, vivendo... Não tá defendado pra ninguém. Só pra caixa. Nossa, o povo julga, o povo julga. Pode, lógico. Tem que fazer as coisas certinhas, né? Vamos ver. É, eu tô com o negócio... A Bruna fez uma gambiarra aqui pra poder segurar o celular e você ficar com as mãos livres. Peraí, deixa eu tentar aqui. Ai, vai no peão, hein? Aí. Agora dá pra ler a pergunta. Eu marquei uma chuchinha. Agora dá pra ler vocês. A Bruna tem cara de espuleta. A Bruna, quando ela acorda no 220, cara. Nossa. Ela tem uma musiquinha que ela fica cantando. É até engraçado. Todo dia ela canta a musiquinha. Cheguei, 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 cheguei. Toda vez que eu canto essa música, eu lembro do Whindersson dançando essa música. Meu Deus do céu. É ele que... O CP dele que você pegou isso aí? Foi uma menininha, eu não lembro. Faz tempo isso. E a Bruna, ela se cheguei todo dia cedo. Cheguei, cheguei. Cara, tem dia que você acorda que ela tá... Cheguei, 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 cheguei. Eu já não aguento. Aí já... Eu já se estresso já. O Vinícius, ele é calmo. Mas quando ele se irrita... E a Bruna se espuleta. Ela tá nem aí, não. Desde criança. Ela pula, grita. Ela é cruel mesmo. Dá um trabalho, hein? Dá um trabalho. Vamos ler as perguntas. Minha bonita dá trabalho, né? TVP, isso eu tô pagando ele, tá, gente? Cadê? Ela se passou muito rápido. Ah, agora eu lembrei. A amiga falou de canal. Gente, dia 18, domingo, o canal completa dois anos. Desacredita, gente? Nossa, eu não imaginava. Ô, eu queria agradecer a todo mundo aí, ó. Os vídeos da Bruna chegou em alta. Gente, eu tô muito feliz. Tá chegando toda semana. Cara, vocês são... Não, não, não. Vocês são demais, gente. Muito obrigada, de verdade. Nossa, deixa eu falar. Eu ou você? Ah, é que eu tô admirado mesmo. Pode ir. Não, gente, eu tô impressionado. Vocês são demais. Muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Amo vocês. O pessoal só falou que eu tô coçando. Cara, é que eu tô barbudo. Tá muito frio. Eu não vou fazer a barba, não. A Bruna fica doida que eu não faço a barba, ó. Sai fora. Porque ela arranha. E minha aça, quando ele passa. Nossa, mas dá pra fazer a barba nesse frio. Até tomar banho aqui, tá... Entendeu? Tomei um ali. Já não tô nem me mexendo muito. Ai, gente, eu quero ler as perguntas. Mas se eu boto o dedo aqui, eu sei que eu fico com o dedo na frente. Cadê? Ai, tá passando muito rápido. Eu sou sem óculos. Tenta ler aí. Eu tô conseguindo colocar aqui no computador pra ler? Por que que não vai? É. Tem problema, não. Vamos que vamos. Vai. Bom, também não vai estender muito a live, amor. Já é 22 minutos. Caraca, já é 23. Gente, já é demais, já. Isso que a gente falou que era só 20 minutos que a gente ia ficar. O que que... Ó, ó. Fizeram uma pergunta aí. Ninguém quer ouvir, mas... Depois vocês comentam. Se você quiser. O que que eu acho do julgamento do TSE... Do... TSE sobre a Dilma e o Temer. Um dia, se vocês quiserem, eu faço um comentário com vocês. Mas, cara, tão arrasando o nosso país aí, velho. Nosso país é show de bola demais pros caras estragar. Mas, esse assunto faz eu chorar, velho. Porque... Ah! Não, não. O nosso país é... Eu tô banhando. É top demais, cara. Negada roubando ele até umas horas. Meu Deus do céu. Pessoa do nada aí. Tá no assunto do nada. É, que ela perguntou. Achei interessante. Mas fala de política. Não, que política só vai estragar. Nós já tá sabadão em casa. Todo mundo aí em casa. Frio. A não ser as migas lá de cima do norte e do nordeste. Que foi que tá quente. Por isso que o nordeste me aguarda. Que um dia eu moro aí ainda. Vinícius ama. Você votou na Dilma? Aham. Vamos ver. A Helen de Portugal. Moro, acho que o melhor não é encerrar. Porque agora a gente vai ficar boiando. Depois o povo vai assistir e a gente vai ficar assim, ó. Quem é mais ciumento? Amiga de... Os dois é controlado. A gente não tem mais fumes, não. A gente já teve muito. Amiga de Itatiba. Eu vou direto pra Itatiba. Ixi, o Vinícius vai direto. A empresa que eu trabalho. Tem uma lá. Eu não vou falar o nome. Porque aí tem um pessoal da RH que assiste aí também. É verdade. Não sei se vai dar rolo, né? Quando que o Vinícius vai pra China de novo? Meu Deus. Você tá querendo judiar de mim. Não, deixa quieto essa parte aí, né? Xiii, não quer nem. Não, agora você tem que ir comigo pra eu ver. Um beijo, Ariane. Nossa, tô passando rápido mais. Mas, sabe por que que eu não tô lendo? Dá licença aqui. Olha o meu óculos. Duro que nem tem, nem o meu óculos eu tô enxergando. Ó, e depois vocês mandam lá no meu vídeo lá. Ó, tem vídeo aí, hein, gente. Vocês já assistiram os vídeos aí de ontem e ontem? Assiste aí, hein. Gente, vocês tão pedindo pra fazer bruto todo dia, mas vocês perceberam que eu tô postando cinco vídeos? Só não tô postando no sábado e no domingo. Eu tô ralando aqui, ó. Vou postar cinco vídeos pra vocês. Eu acho que semana que vem vai ter cinco vídeos de novo. Vocês pensam em viajar nas férias? Era pra gente, pra eu tirar férias... Ó, meu chefe perigoso tá assistindo, mãe. Era pra eu tirar férias agora, dia 26 do mês... Desse mês. Desse mês. E acabou postergando. Nunca dá certo. É, não. Não, isso é muito mancado. Ele sempre tira férias. Vou tirar depois. Então, a ideia era viajar, sim. Mas... Agora eu vou ter que rever, né? Eu viajo de acordo com o período que tiver mais barato, né? Uhum. Mas... Dia 26? 23. Deixa eu ver. 23, né? Dia 24. 24 e 25 a gente vai estar no Termas dos Laranjais, em Olímpia. Em Olímpia. Vai estar eu, meus pais e o Vinícius e minha irmã. Tem alguém aí de Olímpia? Se tiver, vai ser fácil encontrar a gente. A gente já foi lá, já. Eu tentei gravar um vlog no começo do canal, mas não deu muito certo, né? A gente, inclusive, até queimou a câmera do meu sogro. Verdade. A câmera tá aqui até hoje. Será que o meu pai não sabe disso, né? É. Acabou de descobrir. Tadinho. E aí a gente vai pra lá. Que delícia. Lá é maravilhoso, gente. Água quente. Ai, meu Deus. Lá não é quente. Lá é pelano. Você entra assim, ó. Você volta sem ser um corjo. Tão quente que é. A gente tá passando muito rápido, vai. Última pergunta, amor. Senão vai ficar muito grande. Por que que tu não me nota? Tão notando todo mundo. É que tá... Ah, amiga. Eu acho que é a Maressa. Ela perguntou se eu já pensei em desistir do canal. Sim, gente. No começo. Acho que todo mundo já passou por isso no começo. Ah, mas tudo na vida, né? É tudo na vida. É verdade. Tudo que você for pensar em desistir. Ó, quando eu fui aprender música, quase desisti. Ah, eu só desisti. Quando eu fui pro técnico, quase desisti. A faculdade, quando apertou a parte financeira, tudo, quase desisti. Não, isso que você ganhou a faculdade, né? É, mas apertou outras coisas. Trabalho. Nossa, quantas vezes eu pensei em desistir, mas eu tenho uma motivação todo dia, né? Trabalho, pelo menos eu tenho uma motivação todo mês. Eles me mandam cartas motivacionais da CPFL. Ah, eu tô aqui. Que carta. Do Bradesco, do Santander, entendeu? Então eu chego umas cartas motivacionais e eu nunca desisto. Mas assim, é tudo na vida da vontade de desistir, né? Imagina o canal. Ó, Bruna rala, cara. Eu fico impressionada como é que o canal... Vou falar, nossa, é tão fácil ser youtuber. Cria um canal, gente. Vocês falam, Bruna, dá dica pra criar um canal. Quem foi que eu assisti essa semana? Falou, cria um canal. Ah, a Evelyn falou. Gente, é fácil. Não precisa de câmera profissional, não precisa de nada. Eu tô gravando com a tela do meu celular. O meu vlog eu gravo com o celular. Até hoje eu não tenho uma câmera profissional. Eu tenho a da minha mãe ali, ó. Eu peguei dela. Mas a coitada também tá pifando. Mas... Bruna, mas por onde eu começo? Pelo começo. A jura, né? Mas começa o que você quer falar no canal. Você tem que falar sobre o assunto que vocês gostam. Não adianta você falar sobre maquiagem sendo que você não gosta de maquiagem. Imagina eu falar maquiagem. Eu sou uma alegação pra maquiagem. Tem que falar de assunto que vocês gostam. Nunca deixe uma caneta na mão do Vinícius que ele começa a se riscar inteiro. Eu queria ver se ele fosse tatuador. Já era um gibi, já. De tanta tatuagem. Meu Deus. Pior que criança. Quantos anos de diferença vocês têm? Seis. Eu faço aniversário agora. Isso é 15 de julho. Sei que o presente está. É que eu estou ficando mais novo, né? A Bruna agora, com o tempo, está ficando cara de mais velhinha. Ah, eu, né? Mano, meu nariz está gelado. Está muito frio. Vocês não estão tendo ideia como é que está frio. Jesus. Então é isso, gente. Sobre faculdade eu já falei. Trabalho eu já falei. Eu pedi pra vocês mandar perguntas pra falar aqui na live. Mas tem que mandar perguntas, gente. Diferentes. Que senão fica... Igual todos os vídeos que a gente já gravou no canal. E filhos também a gente já falou. Quantos não comem a opinião. O Miguel perguntou se a gente gosta de sururu. Você é doido? O que é sururu? Eu acho que é uma coisa de comer. Pesquisa aí. Já me perguntaram já se eu já comi sururu. Vamos ver. Vou descobrir agora. Deixa eu tentar aqui. Vem por aqui, ó. Ai, está muito rápido. Ah, é? Você vem pro Termo dia 23 de junho? Isso, miga. É 23 de junho. É 24 e 20. Não. A gente vai na sexta à noite. E voltamos no domingo à tarde. Quirinópolis. A letra da Bruna é bonita? Linda! Nossa. Não, não, não. A Bruna é tudo de bom. Agora a letra é meu. Ah, falou a pessoa que tem a letra linda, né? Não, mas... Calma, eu vou colocar aqui. Não. Escreve aí. Não. O que é pra escrever? E eu amo você? E vocês? Olha aí. Essa é minha letra. Eu não sei se está ao contrário pra vocês. Não dá pra ver. Escreve ao contrário. Ah, aí é difícil descrever ao contrário. Ah. Mas que eles estão assistindo. A sua letra! Falou você. Ó, meu pai e minha mãe tem uma letra cinzenta maravilhosa. Olha aqui, ó. Dá pra ler. Qualquer um lê. Só que não. Não, não dá pra ver. Não, amor. Mas a gente está vendo ao contrário. É como se fosse um espelho. Eles estão vendo o normal. Será? Sim. Vocês estão vendo o normal, gente? Ou vocês estão vendo o contrário? Sua letra é melhor. Superbesta. Cadê? Vinícius, você faz plano financeiro? Gente, isso que eu ia falar. A gente está vendo esse vídeo. E a gente tem que gravar. Tá lindo? Ah, espera esse vídeo aí. Então eu vou mostrar como é que eu divido as finanças. Ele faz planilha, gente. Ele que toma conta. Bom, vão jantar o quê? Na verdade era uma experiência minha, né? Hoje eu ia preparar o hambúrguer perfeito. Faz um tempinho que eu estou trabalhando pra fazer o hambúrguer perfeito. Só que hoje desandou de vez. Perdi tudo. Ele foi tentar fazer o negócio e não deu certo, mas... Então a gente comeu pão com carne. Não, com o hambúrguer. Ele fez o hambúrguer, só que sem o que ele queria. Não, 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 não. Ah, mas estava gostoso. Porque, ó, isso aí eu já falei. Quem estava aí acompanhando o store... Quem não acompanha a Bruna aí, segue a Bruna no Instagram, hein? Que aí vem bastante coisa nossa. É store que fala? Store e no Snap. Eu sempre posto nos dois. E acaba vendo a gente o que faz. A letra do Vinícius é mais bonita. Não vale, hein? Não vale. Vocês estão comprando. A minha dá pra ler. Qual que é o objetivo de escrever? A minha que dá pra ler. É ler. Vem pra Brasília, com certeza, amiga. Nossa, eu fui pra Brasília uma vez. Já foi? Já. Lá é diferente, não é nome de rua. É um negócio esquisito. É quadra, bloco. Vocês gostam? Como faz orçamento? Como faz orçamento? Do quê? Não sei, amiga. Eu pergunto como faz orçamento. Ô, amor. Gente, misericórdia. Coitado de quem fosse depois. Então, é isso. Olha lá. Sururu é uma... É um molusco. Olha lá. O Vinícius acabou de vir aqui. O que que é? Tá, nunca comei. É um molusco. Se alguém... Ah, é como fosse ostra, não é? Se alguém um dia preparar, eu experimento. Mentira, ele não prova. Eu só provei ostra e ele não comeu. Eu não gosto muito de fruto do mar, não. Sou bem sincera. Ah, mas é como peixe cru. Sururu. Pelo nome, é um negócio meio que do Nordeste, eu imagino. Ele geralmente é bem temperado. Então, eu acho que vai bem. Suco de pitomba. Já provei. Agora eu preciso saber o que é pitomba. Eu já provei, é gostoso. O que que é uma pitomba? Eu acho que eu nunca comia fruta. Mas... Ah, isso aí, eu acho que é... A bexiga. Ah, teve um probleminha. Ó, teve um problema. Esse aqui é o alarme do anticoncepcional da Bruna. Ai, travou a tela. Foi mal, gente. Já comeram o jambolão? Jambolão, já. Pitomba, eu nunca vi. Jambolão, eu já comi. Então, é isso, gente. A gente vai encerrar. Ó, a intenção de fazer, Uma live. Eu queria fazer uma live Toda semana com o Vinícius. Fazer um quadro de Brunícius ajuda. Ai, vocês mandavam alguma história E a gente comentava a história ao vivo. Ia ser muito legal. O que você acha? Ó. Do tempo que eu tô pedindo pra gente fazer ao vivo, Você não faz. Se eu estiver trabalhando. Mas tem que se comprometer, né, amor? Não, não. Não adianta. Tem que ser um quadro fixo. Quando eu estiver em casa, eu... Não, não. As amigas têm que entender aí. Quando eu estiver em casa... Não, você tá em casa todos os dias. É só a gente fazer à noite. Não, mãe. Ah, ela arrumou a desculpa. Eu também quero fazer... Eu quero fazer um quadro aqui no canal De Bru ajuda, Que vocês estão me pedindo faz muito tempo. Porém, gente, Eu não sou especialista em ajudas, né? Eu vou falar o que eu faria no lugar de vocês. Mas... Aí vocês deixam aqui nos comentários. Não sei se quem for assistir depois, Quase 35 minutos, Vai pegar essa parte. Mas é isso, gente. Já vamos encerrar. Tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Um beijo. E até segunda-feira. Segunda-feira tem vídeo no canal. Agora eu vou tentar achar uma série. Tentar achar uma série. Alguma coisa. Porque o frio apertou. E pra debaixo da coberta. Não, a amiga me falou... A gente já tá assistindo Arnold's Dism Black. Tá na quinta temporada. Ela falou que o último episódio da quinta temporada... Que foi legal. E ela tá revoltada. Que quer chegar logo a sexta. Ah, você vai dar spoiler. Não, ela não me contou não. Só falou que ficou revoltada. Então a gente vai agora assistir. Na verdade, eu vou terminar assistir o vídeo. Eu vou terminar de editar o vídeo de segunda. Que é o jantar que eu fiz ontem. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até segunda. Ó, não esquece de curtir. Assistir os outros vídeos do canal aí. Faz essa força. Aproveita que já tá vendo na gente mesmo. Obrigado quem acompanhou aí, hein. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.